Olá amiguinhos, sou a professora Camila, professor da disciplina de matemática para o primeiro período do Colégio Análogos. Sigam todas as orientações na hora de assistir sua videoaula e o conteúdo da nossa aula de hoje vai ser subtração. Então nós vamos dar sequência e nós começamos a ver na última aula. Sejam bem-vindos, nós vamos começar o nosso dia, a nossa aula, fazendo a nossa oração. Então eu quero que vocês juntem as mãos, fechem os olhos e vamos orar juntos. Senhor meu Deus, muito obrigada pelo dia de hoje e pela nossa aula. Amém! Terminamos de orar e eu vou fazer a chamada. Então eu vou falar o nome de vocês e vocês respondem aí, tá? Levanta o braço aí bem alto e responde presente. Quero saber se a Lídia está assistindo a aula. Fala presente aí, Sérgio. Agora a Giovana, Giovana, está pronta aí? Responde presente. E a Lídia, quero ver se a Lídia está assistindo a aula. Responde presente aí, Lídia. Agora o Matheus. Matheus, responde presente aí. E o Natan, vamos começar, Natan? Responde presente. E o Victor, Victor, está assistindo? Fala presente aí. Agora que todos já responderam a nossa chamada, nós vamos passar os nossos combinados. Que é vocês irem para o lugar da casa de vocês bem tranquilo, de preferência com mesa. Peguem os materiais de vocês, caderno, livro, os lápis. Já deixe os lápis apontados. Presta bastante atenção aqui na professora, para a gente aprender bastante coisa. E no final, faça as suas atividades com muito capricho e com muito carinho. Conto com vocês aí, combinado? Nós vamos começar aqui então, pessoal, com a nossa correção. Que é para vocês desenharem a joaninha da história da outra aula que eu contei para vocês, das pintinhas. Então, eu deixei aqui o meu desenho do rosto da joaninha. Eu espero que vocês tenham feito um desenho aí bem bonito no caderno de vocês. Vamos começar, depois dessa correção aqui, com uma música. Você farei uma música para a gente cantar junto. Então, vamos cantar? Então, vamos lá. A gente já cantou na aula, que é da árvore. Vamos ver se vocês lembram. Vamos lá. Essa árvore tão bonita que está no meu jardim, tem ramos, tem folhas, tem frutas tão vermelhas, e balança sim. Essa árvore tão bonita que está no meu jardim, tem ramos, tem folhas, tem frutas tão vermelhas. Essa árvore tão bonita que está no meu jardim, tem ramos, tem frutas tão vermelhas. Essa árvore tão bonita que está no meu jardim, tem ramos, tem folhas, tem frutas tão vermelhas. Essa árvore tão bonita que está no meu jardim, tem ramos, tem folhas, tem frutas tão vermelhas. Essa árvore tão bonita que está no meu jardim, tem ramos, tem folhas, tem frutas tão vermelhas. Essa árvore tão bonita que está no meu jardim, tem frutas tão vermelhas. E balançar sim. A dor teve um tempo que sofrou, sobrou, sobrou. Essa árvore tão bonita que está no meu jardim, tem ramos, tem frutas tão vermelhas. E o que é que a árvore tem? Ramos de folhas, trufas e velhinhas As carinhas que cantam e minhadas vão subindo Alguém com alfinhos, aranhas, paz e pegas Esquilos escalando e avançar sim E avançar sim, e avançar sim Espero que vocês tenham cantado a música da árvore junto comigo Não é a primeira vez que a gente cantou na aula Agora sim, nós vamos falar sobre a subtração Que é o nosso sinalzinho de menos Que nós vimos na aula anterior Que ele tem o poder de quê mesmo? De tirar as coisas, ele pega e tira Não é verdade? Então nós vamos ver mais sobre a subtração hoje Vamos começar aqui com as atividades? E nós podemos ver Vamos lá então Nós vamos abrir no bem querer E nós vamos abrir aqui na página 162 Então primeiro nós vamos fazer esse exercício aqui da Joaninha Observe a sequência numérica de 0 a 9 E ajude Zara a fazer as pintinhas da Joaninha Então nós vamos colocar as pintinhas nela, tá bom? Então nós vamos observar aqui a sequência Aqui é 0 porque não tem nenhuma pintinha Aqui tem 1 Depois do 1 qual número vem? 2, então 2 pintinhas E depois do 2? É o número 3 Então nós vamos fazer 3 pintinhas aqui na nossa Joaninha Depois do número 3 qual número vem? É o número 4, então vamos fazer 4 pintinhas E depois aqui do número 4, a outra Joaninha vai ter quantas pintinhas? 5 Então faz 5 pintinhas na Joaninha E depois do 5? 6 Então vão ser 6 pintinhas Depois do 6 vem o 7 Então desenha as pintinhas aí, 7 pintinhas E depois do 7, 8 Então nós vamos fazer 8 pintinhas E por último, como está falando aqui do 0 ao 9 Então nós vamos fazer na última 9 pintinhas Faça o 9 aí Eu fiz aqui todas as pintinhas Desenhei 9 na última E aqui embaixo Continue escrevendo a sequência numérica Agora nós vamos representar com os números Então comecei com 0 Então vai vir o número 1 Depois o número 2 O 3 4 5 6 7 8 9 Então nós desenhamos as pintinhas E agora nós representamos com os números Então vai ficar assim Eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês Da subtração Para nós podermos entender melhor Como nós tiramos, né? Diminuímos as coisas Então vamos pensar aqui junto comigo Eu tenho duas maçãs Igual está aqui Imagina aqui Duas maçãs E eu vou, logo coloquei o sinalzinho de menos Eu vou tirar uma maçã Então se eu tenho duas Menos uma Quantas eu vou ficar Eu vou ficar com uma Então foi o que eu fiz aqui Eu tenho duas Eu tirei uma Então me resta uma Vamos ver outro exemplo aqui Então vamos lá Coloquei aqui quatro maçãs Então eu tenho quatro Faz com a mãozinha Se você tiver dúvida Com lápis Tenho quatro E eu vou tirar duas Que é as que estão lá do outro lado Vou tirar Quantas? Duas Então vou ficar com Duas Quatro Tirei duas aqui na minha mão Vou ficar com duas Então quatro Quatro menos dois Vou ficar dois Vamos ver aqui outro exemplo Agora são cinco Então tenho cinco maçãs Vou tirar duas Então esquece aqui Tirei duas Fiquei com quantas? Uma Duas Três Então vou ficar com três Cinco menos dois Vai dar três Vou fazer outros exemplos Mas eu vou fazer Depois aqui da nossa atividade extra Eu vou fazer a atividade extra de uma vez Vamos lá? Aí eu vou voltar Depois a gente ver mais exemplos Deseem as quantidades Conforme cada situação Então vamos lá Nós vamos contar aqui Quantos lápis tem Essa atividade extra Que está sendo enviada para vocês Então vocês acompanhem aqui E podem imprimir na casa de vocês Falar com o pai e a mãe Para poder imprimir para vocês fazerem Colarem no caderno Tá bom? Mas acompanhem aqui junto comigo Vamos contar os lápis Eu tenho um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Eu tenho Dez lápis E eu vou tirar Diminuir Dois Um Dois Então tenho dez Tirei dois Quantos lápis eu fico? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Então vamos sobrar Oito lápis Eu tinha dez E eu tirei dois Eu fiquei com oito Agora o de baixo Que são as maçãs Vamos contar as maçãs Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Então eu tenho Oito maçãs Então coloco oito aí na mãozinha de vocês Eu vou diminuir três Uma Duas Três Então se eu tenho oito Tiro Uma Duas Três Sumiu as maçãs Eu tirei as três Quantas vão me sobrar? Uma Duas Três Quatro Cinco Então eu fico com cinco maçãs E aqui embaixo lá das moedas Temos Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Tenho sete moedas Então faz sete aí com a mãozinha de vocês Aqui a mãozinha cheia Mais dois Sete Vou diminuir Quatro Porque aqui tem Um Dois Três Quatro Sete Eu tiro Quatro Escolho esses aqui Tirei quatro Antes eu fico Um Dois Três Eu vou ficar com Três É bem simples, não é? Bem tranquilo de fazer Agora que nós vamos usar alguns aqui Vocês vão fazer essa atividade depois na casa de vocês Nós vamos representar Vou representar aqui Para mostrar para vocês Mais algumas formas Para a gente poder subtrair Então eu vou fazer parecido com a aula da joaninha E vocês vão me ajudar até em casa aí a calcular Tá? Eu coloco aqui Vocês pensam aí e respondem Então nós vamos começar Eu vou colar aqui As minhas maçãs E vocês vão me falar A resposta Então eu vou colar Vou começar aqui Vamos lá Vou começar Com menos Então Vou pôr aqui As minhas maçãs Vou colocar três Uma Duas Três Eu tenho três maçãs E eu resolvi Que eu vou diminuir Eu vou tirar Uma maçã Então eu acho que eu vou Comer essa maçã Vou dar para alguém Eu não quero mais Tirei uma maçã Quantas maçãs ficaram aqui na minha árvore? Vocês já sabem aí Vamos contar Uma Duas Então eu tinha três maçãs Tirei uma maçã para mim Eu fiquei com quantas? Com duas Agora eu vou acrescentar mais maçãs Para a gente fazer Então eu vou colocar aqui Quatro maçãs Então vamos lá Tenho quatro maçãs Eu resolvi tirar duas Vou pegar duas maçãs Não quero mais Vou tirar duas Então vamos ver quantas maçãs vão ficar Vamos tirar essas duas Tirei E agora Quantas maçãs ficaram? Vamos ver Uma Duas Eu fiquei com quantas? Duas maçãs Vou pôr tantos maçãs agora Vai ficar um pouquinho mais difícil Tá? Então vamos lá Quero ver se vocês Já pegaram de repente Então Espera na matemática Vou colocar quatro aqui Vamos encher a nossa árvore? Então vamos Vou pôr aqui do outro lado também Colocar mais uma E vou colocar mais uma Vamos lá Vamos ver quantas maçãs tem na nossa árvore? Tenho uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Então eu tenho sete Fazem com a mãozinha de vocês Eu tenho sete Eu resolvi tirar quatro Então vou tirar quatro Vamos ver quanto vai ficar? Tenho sete Vou tirar quatro Então vou tirar Uma Duas Três Quatro Quanto vai sobrar? Vocês sabem quantas sobram? Uma Duas Três Então fiquei com três maçãs Ah, vocês estão muito férias Eu estou sabendo todas Vou colocar a árvore toda cheia agora Todas as maçãs Vocês sabem quantas maçãs vão ter? No total Nós vamos ver Quantas maçãs vão ficar aqui Deixa eu colar duas Para a nossa árvore ficar bem cheia Bem carregadinha de maçã Quem aí gosta de comer maçã? Maçã faz muito bem para a nossa saúde, não é? Pronto Colei todas Vamos contar quantas maçãs nós temos agora? Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Então eu tenho dez maçãs Olha que linda ficou a nossa árvore Cheia de maçãs Só que agora eu vou tirar a metade dessas maçãs Eu vou tirar cinco Eu tenho dez E vou pegar cinco Então vamos ver onde vai ficar Vou tirar Uma Duas Três Quatro Cinco Tirei cinco Tirei cinco maçãs Quantas maçãs ficaram? Vocês já sabem aí? Vamos ver quantas ficaram Uma Duas Três Quatro E cinco Então fiquei com cinco maçãs É bem tranquilo a subtração, não é? Muito tranquilo Agora vou dar o último exemplo aqui para vocês Com as maçãs que ficaram aqui na nossa árvore Eu falei com vocês que eu tenho cinco maçãs, não é? Eu vou tirar quatro Vou tirar quatro Quantas maçãs vão me sobrar? Vamos lá Uma Duas Três Quatro Eu tirei quatro maçãs E agora quantas maçãs ficaram? Uma maçã Então a subtração é dessa forma que nós vamos fazer, tá? Quero que vocês tremem bastante aí na casa de vocês Com os materiais que vocês tiverem Pede aí para o pai, para a mãe Seja com lápis, com tampinha Sei que vocês conseguem Que vocês são capazes Então, ó Um beijo para vocês E lembre-se Juntos Acabou o certo Tchau